Fala galera que acompanha aqui o canal, agora eu vou estar gravando os presets dessa pedaleira aqui, da Zoom G1 For É a primeira vez que eu estou ligando no amplificador, eu já gravei em linha, já saiu, já está aqui no canal Vai aparecer aqui no card esse vídeo onde eu mostro esses mesmos presets em linha Só que agora a ideia é mostrar a eles no amplificador como é que está funcionando Meu amplificador não tem incêndio de retorno, está ligado direto no input do amplificador E esse áudio que você está ouvindo é o áudio da câmera, ou seja, som ambiente com microfone condensador Que está na minha placa aqui, que está capturando ali o amplificador e também capturando o ambiente Então eu estou mesclando os dois áudios, o áudio ambiente da câmera junto com o condensador que está pegando lá o microfone Mas com certeza também está pegando a minha voz um pouco aqui Então é o som mais natural possível para você poder ver como é que está esses timbres aqui E eu não regulei a altura, volume, nada disso Vou descobrir agora como é que está, é o primeiro contato meu com esses presets Então vamos lá, sem delonga Primeiro som, som clean aqui, que é bem cleanzão mesmo Amplificador e guitarra limpa Lembrando que o meu, está ligado direto no input do amplificador Então agora esse é um somzinho clean, bem tranquilo Enfim, é mais para quem for tocar cleanzinho Segundo efeito, é o mesmo clean, só que agora com um reverb Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Próximo efeito, um chorus clássico. Próximo efeito é um chorus também, só que é um estéreo, um chorus estéreo. Próximo efeito é o estágio 1. Que é pouco ganho, como se fosse uma simulação de estágio 1. Próximo efeito é o estágio 2, é o mesmo efeito, só que com um pouquinho mais de ganho. Próximo efeito é o estágio 2, é o mesmo efeito, só que com um pouco mais de ganho. Próximo efeito é o mesmo efeito, só que com um pouco mais de ganho. Próximo efeito é o mesmo efeito, só que com um pouco mais de ganho. Próximo efeito é um fender com TS-808. Próximo efeito é o mesmo efeito. Próximo efeito é o mesmo efeito, só que com um pouco mais de ganho. Próximo efeito é o mesmo efeito, só que com um pouco mais de ganho. Próximo efeito é o mesmo efeito, só que com um pouco mais de ganho. Próximo efeito é o Marshall Lead. Próximo efeito é o mesmo efeito é o mesmo efeito. Próximo efeito é o mesmo efeito é o mesmo efeito. Próximo efeito é o mesmo efeito é o mesmo efeito. Próximo efeito é o mesmo efeito é o mesmo efeito. O próximo efeito é um phaser. Sempre coloco modulações aqui para o seu uso, normalmente dia a dia. O próximo efeito é um trêmulo. Caso precise, tem aqui. Trêmulo clássico vibrato. O próximo efeito é um trêmulo. É isso aí, vibrato. Próximo oitavador. E lembram aqui. Oitavador. Próximo oitavador. Próximo oitavador. Próximo oitavador. Poxa, estou feliz. Um preset e oitavador. Próximo oitavador. Vou tentar gravar um loop aqui. Não sei como é que dá pra ele. Próximo oitavador. 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 Próximo efeito, o chip 3. Próximo efeito é um Matchless Lead, que é o canal mais clean. Próximo efeito é um Matchless Lead, que é o canal mais clean. Próximo é o Met Elixir que é o segundo canal com ouvido mais o Ledrive. Próximo é um Vox. 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 Um ganho mais controlado. Próximo é um Vox. 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 Próximo é um Vox.